Buenas senhoritas! Aqui o Jamba Carreza, mais uma vez com um truque especial para vocês. Vamos aprender a fazer um baseline estilo Chris Lake, um pouco mais aberto no nosso campo estéreo, aquele baixo que ele utiliza com um ataque um pouco maior. E, bom, vamos aqui no nosso Ableton e vamos aprender a fazer isso. Aqui no meu Ableton eu tenho um Beat, eu fiz um Kick e um Drums. É bem simples, eu estou deixando ele bem simples para poder utilizar simplesmente a técnica de ensino no baixo em si. Então, aqui eu tenho também três canais de MIDI, os quais eu vou utilizar para fazer o baixo, nos quais eu tenho um clipe de notas aqui que eu criei, né? Eu criei anteriormente, então com isso aqui a gente pode trabalhar. Vamos lá! A gente pode entrar aqui na nossa libraria de instrumentos, né? Entrar no Operator, que esse aqui é o meu plugin favorito dos nativos do E-button. E já vamos escutar aqui. Soa bem? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser entrar aqui no módulo das sínteses e eu vou mudar para a síntese subtrativa, que é esses quatro quadradinhos aqui, ó. E esse aqui é o módulo de sínteses e das vozes também, né? Vamos aqui, clica aqui. E aqui onde diz Voices, vamos apertar aqui e vamos colocar 1, que quer dizer Mono. A gente não quer que ele seja um instrumento estéreo, né? Então, vamos lá! Vamos escutar? Não faz muita diferença agora, né? Mas, primeiro que nada, vamos trocar o tipo de oscilador que ele tem aqui. A gente vem aqui no módulo do oscilador A e seleciona aqui onde diz Wave. O formato pode ser o Sol D. Eu vou abaixar a ressonância aqui no meu filtro, né? E eu vou fechar também a frequência dele aqui. Aí. E agora eu vou entrar aqui no meu oscilador A. Por certo, essa primeira camada aqui vai ser o baixo principal e o restante aqui vai ser as camadas extra, né? Os layers. Então, aqui primeiro que nada, no oscilador A, a gente pode ver que tem o ADSR, que é o Attack Decay, Sustain e Release. Vamos abaixar o Sustain para menos infinito e vamos levantar o Decay para mais ou menos um segundo. Alguma coisa assim. Por aí. Agora já dá pra sentir que ele começa a ter esse som mais, tipo, bumping. E, bom, com isso feito, vamos no módulo do filtro e vamos abaixar um pouquinho o Decay aqui. Vamos abaixar o Sustain. Bom, ele já tá aqui embaixo, né? Agora levantar um pouquinho o Envelo. Aí, pra mim tá suando muito legal isso aqui. Tá. Com isso feito, a gente pode trocar o tipo de algoritmo do filtro aqui para a PRD, que vai ser o algoritmo que emula ou simula o filtro do Moog e PRD, que é um sinte muito das antigas, né? Aqui, habilitando isso aqui, você já pode ver que aqui o Filter Drive foi ativado, ou seja, apareceu aqui. Então, isso quer dizer que a gente tem mais uma saturação para fazer aqui no filtro, se a gente quiser. Eu vou levantar um pouquinho aqui. Aí. Aqui o Shaper é o formato do Drive, ou seja, do saturador. Então, vamos colocar aqui Soft, que quer dizer suave. E vamos levantar um pouquinho aqui o Sharp Drive, que é mais uma saturação a mais, se quiser chamar de distorção. Pra mim, não soa muito bem. Agora, vocês podem escutar que tem uns cliques, né? Então, a gente vai entrar aqui no nosso oscilador A, e aqui a gente vai pegar onde diz Fez, vamos desativar esse R, que quer dizer Red Trigger. Bom. Já melhorou pra caramba, sem esses cliques. De vez em quando ele dá um, mas não é nada demais. Bom, com isso feito, agora vamos colocar aqui um equalizador de 8, da nossa libraria de áudio. Colocamos aqui, e vamos fazer um corte no grave. Fazer uns 40, mais ou menos. E eu vou fazer um corte de agudos e médios. Vou cortar bastante, ó. Eu só quero o grave dele, né? Que é o mais importante aqui no momento. Logo após isso, eu vou colocar um Drum Bus, do nosso livraria de áudio, também de efeitos, né? E eu vou abaixar o Dry Wet pra uns 40%, mais ou menos. Já dá pra sentir que ele funciona, ele atua fortemente na mix, né? Do som. Ele já vem com 20% de Dry, distorção, né? Aqui o Trim, onde diz Trim, né? A gente pode abaixar. É o Input, quer dizer, a entrada de áudio. A gente pode abaixar um pouquinho pra ele não distorcer tanto assim. Aqui onde diz Damp, eu gosto de levantar pra 20.000 kHz, porque não sei por que que eu sinto que quando ele tá por aqui, ele começa a fechar um pouco as frequências. Mesmo que a gente não tenha nada aqui. E, bom, o Crunch, um pouquinho só. E o Boom, esse aqui você vai escolher a frequência que ele vai agir, aqui dependendo da nota que você tá utilizando. Aqui 50 Hz é igual a G, ou seja, Sol. Vamos aumentar um pouquinho aqui o Boom. Pra mim tá ótimo assim. Agora, eu vou colocar um Site Chain nele. Vou abrir aqui, Expert Records. Eu tenho o meu Site em favorito, que é o da Expert Records, que é o LFO 2. Eu vou tirar aqui o pontinho do final. Como o meu kick é um pouquinho mais curto, eu vou deixar esse ponto aqui, o ponto alto, né? Do volume dele, um pouco antes do meio, né? Que aqui é onde entra o re-head principal. E aqui eu vou abaixar um pouco mais pra fazer um Site mais drástico. Perfeito. Com isso feito, agora a gente pode ir pra a parte número 2, que é o Layer 2. Eu vou copiar todos os instrumentos que tem aqui, com o Comand C ou Ctrl C, se vocês tiverem um Windows. Colar aqui. Colei. Eu vou dar um solo nele. Ah, primeiro que nada, quero ver o volume dele, né? Ele tá um pouquinho baixo, que eu vou levantar o volume dele. Aí, ó, menos 12.1, é por aí. Agora, primeiro que nada, né? Aqui eu vou renomear ele pra saber que esse aqui é o Main Base. Esse aqui vai ser o Layer 1. Camada, né? Se quiser em português. Tô aqui com algumas configurações que eu tinha feito antes. Tá. Primeiro que nada, eu vou desativar esse corte aqui. E vou cortar um pouco mais isso aqui. Só que esse corte eu vou fazer depois de modificar aqui. Primeiro que nada, a gente vai entrar aqui no nosso filtro, né? E vamos levantar o ataque. Isso aí. Aqui, ó. A gente pode levantar e ver... Ah, tem uns 30, vamos ver. E agora, vamos levantar o Envelope. Opa, a gente tá escutando o Main Base aqui. Vamos dar um solo no segundo. Já deve ter mudado bastante. Ó. Primeiro eu vou retirar o Envelope. Vou deixar como tava. Já dá pra sentir o... Uau, uau, uau. Vamos levantar o Envelope aqui, então, um pouco mais. Pra mim tá ótimo, assim. A gente pode trabalhar o Decay, talvez, um pouquinho. Por aí, ó. Agora eu vou cortar aqui os graves dele até uns... Por aqui. Agora a gente pode decidir quanto desse Envelope e do Filtro pode estar aberto. Já tem um som bem característico do Chris Lake nesse caso, né? Agora, o que a gente pode fazer é criar outra camada aqui, se a gente quiser, né? Isso aqui é dependendo de vocês. Por exemplo, se eu tenho uma que é sal aqui, eu posso fazer outra sal, ou square, se eu quiser. Com uma oitava pra cima, por exemplo. Aqui onde diz cores, eu vou levantar um. Pá. Aí. E vou levantar o volume dele. Só que, obviamente, eu tenho que ver que o ADSR do oscilador B, ele tem que ter igual ao oscilador A, né? Ou seja, a gente tem 1.25 de Decay aqui e menos infinito de Sustenido, né? Então aqui, a gente levanta ele a E e menos infinito. Olha só que lindo! Perfeito! Com isso de tu, agora a gente pode vir aqui nesse lado do Drum Bus, onde diz boom, a gente vai desativar isso aqui por causa que isso aqui vai aumentar os graves e a gente não precisa disso no momento. A gente pode até aumentar um pouquinho o Dry Wet pra se torcer um pouco mais. Perfeito! Se vocês quiserem, pra deixar ele super estéreo, a gente pode trabalhar com Delay. Aqui, ó. Simple Delay. Eu vou colocar ele aqui. Fechar a minha libraria. E aqui, o Dry Wet, eu vou levantar pra 100%. Vou retirar o Sync dos dois lados. E eu vou trazer esse aqui pra cá e esse aqui pra cá. O que é isso aqui? Ele vai atrasar um lado e isso quer dizer que um dos lados do teu campo estéreo, ou seja, o L ou R, left and right, ou seja, a esquerda e a direita, ele vai atacar um pouco depois do que o outro, fazendo uma separação no campo estéreo, ou seja, ele é mono, mas vai se transformar em estéreo. Vamos ver? Vamos ver? Sem. Com. Já dá pra sentir bastante a diferença. Só que sempre tomando muito cuidado, né? Não tem que levantar muito. Pode ser do outro lado também, se eu quiser. Aqui, ó. Eu senti que desse lado aqui não deu, do outro lado tava dando um clique, então sempre prestando uma atenção, né? Porque aqui é bem, tipo, perigoso, né? De deixar teu som um pouquinho ruim. Então, com isso feito agora, vamos colocar um Utility. Vou colocar ele depois do Delay e vou abaixar o Width, ou seja, a amplitude do estéreo dele. Não vamos deixar em super estéreo, vai ser um pouco menos. Aqui, ó. Perfeito. Eu tenho um Reverb aqui no meu Return, que vocês podem ver aqui. Então, eu vou adicionar um pouquinho dele aqui, do lado direito, levantando aqui. Legal, hein? Tá muito legal isso aí. Agora que temos isso feito, temos a parte do estéreo, né? E tudo mais, agora a gente tem que mixar o volume dele. Vamos ver? O que sim, eu gostaria de cortar um pouquinho mais aqui. Opa, eu ativei o corte e cortou tudo. Ó, é só um pouco. Aí, ó. Essa área eu não queria. Então, com isso feito, agora eu vou abaixar aqui um pouquinho o volume dele. E vou tentar levantar os poucos junto com o outro. Vou dar um solo no grupo. Vamos escutar com o kick. Vocês podem ver que ficou muito legal isso aí. E com isso feito, a gente pode duplicar tudo isso aqui numa terceira camada, se vocês quiserem. Eu vou copiar. Aqui. Vou renomear aqui, né? Três. Dois. Desculpa. Seria a terceira, né? Mas não dá nada. Tá. Agora, com isso feito, vamos escutar aqui solo na terceira e vamos modificar os osciladores. O primeiro eu vou levantar uma oitava pra cima. E o segundo, mais uma. Eu vou trocar o oscilador A por um square. E eu vou fechar um pouquinho mais esse filtro aqui. Eu troquei aqui o lado do simple delay pra ele ir mais de um lado que o outro e assim ao contrário da segunda camada. Agora eu vou abaixar um pouquinho mais o volume dessa. Ele já tá até com o reverb aqui. Vamos dar um solo. Sem. Com. Já dá pra sentir que ele fica mais forte, né? Mais presente. Então vamos dar um play. Se caso vocês quiserem em algum momento fazer alguma automação, vocês podem fazer alguma automação aqui no fio. Coisa linda. E agora vocês aprenderam a fazer esse lindo baixo. Espero que vocês consigam fazer alguma coisa com ele. Criativa, obviamente. Não precisam copiar o Chris Lake. Isso aqui é simplesmente pra vocês aprender a criar o seu próprio e com essas ideias vocês fazerem uma coisa totalmente diferente. Testa aí, faz um oscilador diferente, faz uma oitava diferente, faz notas diferentes, tenta levantar a ressonância. Você nunca se sabe o que você pode fazer com o que você já tem feito, com o que você aprendeu hoje, no caso, né? Então, muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou, deixa aquele comentário maroto. Se curtiu também, por cada curtidinha que você manda, você sabe que aqui sai mais um vídeo pra você. Conteúdo gratuito toda semana pra vocês. Tamo junto. Conteúdo gratuito.